Hoje uma linda princesa vai comemorar o seu um aninho. O tema escolhido foi o azul e o rosa com a coroa para engrandecer e eternizar este momento mais que especial. Então se inscreve aí no nosso canal para que você possa acompanhar sempre detalhes maravilhosos de festas lindas para a sua família, para a sua empresa. Enfim, inspirações que vão sempre agregar e te deixar ainda mais feliz com os seus eventos. Aqui na Sonho em Arte, nossa missão é realizar sonhos. Hoje pensamos em algo desconstruído para a princesa comemorar o seu primeiro aninho. Temos ali ao fundo duas mesas provençais, uma linda carruagem, o número 1, dois criados bombês, a coroa e toda a elegância desta belíssima decoração trabalhada em tons de azul e rosa. Temos aqui o bolo fake, o parabéns, castelos, flores, essas bonecas em feltro simplesmente lindas e que agregam e valorizam muito a sua decoração. Esses corações são mega e elegantes e combinam em vários temas. Um bolo todo lindo de coroa, carruagem, flores, flores, flores e mais flores. Tudo pensado com muito amor e carinho para este dia mais que especial. Vamos ver a decoração como um todo, que linda que ficou. Enfim, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha, um grande beijo e valeu!